As mudanças no comando do país. Hoje foi o primeiro dia do presidente interino Michel Temer. O anúncio do projeto de governo feito ontem e as primeiras medidas já implementadas estão gerando expectativas para os políticos que eram a favor do afastamento de Dilma Rousseff. O prefeito João Alves Filho está confiante no desempenho de Michel Temer. Tenho certeza que o presidente Michel Temer vai fazer um governo com muita seriedade, vai incentivar, como ele mesmo disse, o setor privado nacional, porque o setor privado hoje recuou, desistiu de investir. E isso significa empregos para o país, significa uma retomada de desenvolvimento para o país. E como ele disse também, dentro de uma linha de seriedade, a corrupção será, e com fé em Deus nós seremos isso, abolida. Então, tudo isso gera uma expectativa positiva para o país. O Brasil voltar a ser aquele país respeitado no mundo.